Eu estou aqui com o grande humorista, meu amigo aqui, Celso Xará, ou seja, Celso Júnior. Sou eu! E aí, cara? Beleza, como tá aí? Finalmente você aqui comigo como carona, hein? Finalmente, cara, pô, sensacional. O canal mais visto do Brasil, cara, é isso aí. Só que não! É sim, pô. É porque o YouTube também não deixa, cara, o YouTube segura muitos vídeos, cara. Por que, YouTube? Mas a gente tenta, né? Ah, mas quem assiste eu tenho certeza que gosta, cara, que é entrevista, coisa legal pra caramba. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, Celso, quantos anos de carreira já, cara? Cara, de carreira teatral, vamos dizer assim, tenho 20 anos já. 20 anos? 20 anos. Teatral você diz ator... É, de teatro, né? De formação, de peças de teatro, fiz muita peça de teatro por aí. E na parte da comédia que eu tô dando aí, de 2005, já tem 12 anos aí, né? Você entrou na comédia, então, depois. Depois, é. Primeiro veio o ator, depois o sobrenome comediante. E por que você decidiu entrar na comédia, depois de alguns anos como ator, como teatro? É muito louco, assim, até falar disso, que foi assim, né? Primeiro eu me formei em administração de empresas, olha que louco, né? Como quase todo mundo gosta de fazer a faculdade de administração de empresas, né? Não sabe o que fazer, mas ela vai fazer isso. Exatamente, é, porque eu tentei duas, falando, não é isso que eu quero, aí vim treinar na terceira, falei, bom, isso aqui é... Porque até o teste vocacional, cara, quando eu fiz, deu o que eu gostava de 300 mil coisas. E aí, o que aconteceu, né? Eu fiz a administração e no terceiro ano de administração, o professor meu chegou e falou assim, Ô, seu, cara, você imita tudo quanto é coisa, você faz patutona, você faz isso, barulho de queda, assovia de tudo quanto é jeito, por que você não vai procurar rádio, TV? Eu falei, pô, professor, é um terceiro ano da faculdade, cara, se eu parar agora, eu não tinha ninguém pra me direcionar nessa área, então isso aí foi uma coisa que faltou. Eu me formei em administração e fui procurar, assim, assim que eu saí da faculdade, eu fui procurar um curso livre de teatro pra ver o que era isso. Aí o que aconteceu? Fui atrás do curso livre de teatro, entrei no curso livre, fiz o primeiro livre, aí fiz o segundo, no segundo chegou a professora de teatro, sabe o que ela falou pra mim? Falei, você não era pra estar aqui. Ela falou, ah, não, eu não era pra estar na faculdade de administração, agora não era pra estar na faculdade, no curso de teatro, que negócio é esse? Não, não, Celso, aqui é o seguinte, você já era pra estar no profissional. Ô, louco! Caramba, eu não sabia que tinha essa veia artística, de verdade, porque, como eu falei pra você, não tem ninguém, nem referência. Na família, alguém que, né, que eu tivesse visto. Falei, poxa, que show isso, aí já me mandou pra um curso profissionalizante. No primeiro ano do curso profissionalizante, eu já tava apresentando peças pra público. No primeiro ano, né? Com o Meio e Julieta na Roça, cara, uma peça sensacional, uma comédia. E foi um personagem criado pra mim, segundo a diretora Isadora Jagger. Ela falou assim, que ela me chama de Júnior. Júnior, fiz pra você esse personagem. Quando eu ia pro segundo profissionalizante, o que aconteceu? Acabou a turma, né? E eu não podia fazer os domingos, que eu trabalhava por escala na empresa, que é a Variglog, que eu posso falar, porque já era, né? Aliás, tá me entendendo. Enfim. Por isso que faliu. É. E aí, o que aconteceu? Aí, acabou a turma, eu fui pro Tuca, fui pra PUC. Aí, lá, eu fiz o curso mesmo de arte cênica, o negócio ferrado, nervoso mesmo, que ali você sabe se você gosta ou não de teatro, porque o estudo é punk, né? Parece que ali é na veia mesmo o negócio. É na veia, a direção deles nas nossas apresentações de final de curso são punks também. É uma semana inteira de ensaio, sem hora pra acabar e começar. Aí, eu acabei o curso de teatro, né? Mas já tava trabalhando na área, então pra mim foi tranquilo quanto a isso. Teve um ano que eu fiz cinco peças de uma vez, assim, eu não saía do teatro. E tudo no teatro do ator. Hoje é teatro do ator, antigamente era assim, e teatro biju, né? E hoje é teatro do ator. Então, com o Romeu e Julieta na roça, viagem em pessoa, poesias de Fernando Pessoa, interpretava a poesia, gente. Parece? Não parece. Quem me conhece hoje na comédia fala, não... Também da carta de amor, são ridículas. Essa foi sensacional, porque assim, era um poema e o pessoal ria de mim. Aí, a partir daí, você via que tinha um negócio já cômico. Foi aí que você foi descobrindo a parte cômica? Também, também. Ou você já sentia que tinha alguma coisa? Também, porque um professor meu, no curso do Tuca, ele chegou e falou assim, cara, eu te imagino fazendo um show num palco, sabe? Eu fui pros Estados Unidos, eu vi um negócio de stand-up. Isso nem existia palavra, eu falei stand-up. Stand-up pra mim, em pé, né? Não, mas é um negócio que ainda não veio pro Brasil, mas vai vir, vai vir isso aí, vai... E eu te vejo fazendo isso. E olha a profecia, né? E aí, beleza, aí eu falei, tá, professor, beleza. E a gente fez uma brincadeira dessa no próprio Tuca, com montagem dele e tal. E, pô, foi engraçado, cara. Mas se perdeu, continuei fazendo as peças de teatro e tal. Aí, um dia, eu vi o Bruno Mota, cara. Bom, o Bruno Mota já é veiaco também de mercado, né? Um cara, e ele era recordista mundial do humor, na época de contar não sei quantas piadas lá em um minuto. E aí, o que aconteceu? Ele tinha um show num lugar chamado Eugênia, que também não existe mais hoje, que era ali na Cônigo Eugênio Leite, em Pinheiros. E eu deixei um cartão pra ele, falava, cara, qualquer coisa eu faço pra tu dono. Eu nunca tinha feito sozinho, né? Aí, eu fiz uma participação com ele e fiz o dono de transando com a Margarida. Pra quê que foi fazer isso, cara? Foi abaixo, cara. Que era uma novidade total. Sim. E aí, ele começou a me chamar praticamente todos os sábados. Tava eu lá, tava eu, o Xepa, tava a Marcela Leal também, lá atrás, bem lá atrás. Isso em 2005, cara. E aí, foi, cara. A hora que eu vi, me ligaram da produção do show do Tom, né? Que eles estavam com o concurso aberto lá, de piada. E eu falei até pro cara, pô, cara, não posso falar agora, posso falar depois? Depois o cara, não, tudo bem. Desligou. Falei, cara, o que que eu fiz, mano? Uma TV, me liga. Eu falo pro cara, me ligar depois? Eu tô ferrado, perdi a boca aí, ó. Mas não, graças a Deus, realmente, o cara acha que se entorreceram. Interessou pelo trabalho. Eu fui lá fazer um teste, né? Que era o Tomar Batista na época, ele também. Curtiram, e eu fui pro concurso. E aí, você começou a ter as aparições em TV? Em TV. A primeira foi no Tom, então? Foi no Tom. Boa noite, auditório. Ah, agora? Fiquei energizado agora. Deixa a fita de novo, que ainda não tá no ponto, por favor. Tá mais um pouco? É. Foi muito bom isso aí, ó. Foi muito legal porque o Tom se amarrou demais. O Tom gostou demais. Então eu perdi no dia que eu fui, na semifinal. Aí o Tom foi lá, falou, não, vamos fazer repescagem. Me chamou de volta, eu ganhei outro programa, até do Espanta, que faleceu já, um comediante lá do Nordeste, que era de Natal, mas porém ele ficava em Fortaleza. E aí aconteceu tudo, cara. Foi... Foi, aí foi subindo. Fiquei um ano e meio fazendo coisa no show do Tom, não contratado, mas freelancer. E dali fui pro Faustão, fui pra... Você faz o que chegar lá. Quem chegar lá, fiz tudo. Você fez... Você viu anos 30. Agora o Pato Donald vai anunciar que daqui a pouco tem vídeo cacetado, Pato Donald. Vamos lá. Pessoal, daqui a pouco o vídeo acertado é você. Aí, garoto, obrigado, Antônio Celso Júlio. Fez o extinto programa Qual o Seu Talento. Qual o Seu Talento, cheguei a dar final Qual o Seu Talento. Final do Qual o Seu Talento, né? Amor, você acredita em amor à primeira vista? Eu falei, é, lógico que acredito, né, menino? Se eu olhava pra você duas vezes, não ia casar nunca, mano. E qual foi o último programa? O último programa é recente. Domingo Legal, é, Domingo Legal, fiz o que você fez também. É, o que eu fiz também, aqui na Casa do Riso. Exatamente, fiz a primeira versão e a segunda na estreia. Começou um vucu-vucu na barriga do Donald. Ele não aguentou aí, ó. Foi muito bacana esse passo também. Muito, muito bacana, muito bacana. E aí, foi o prêmio show de humor. Então vamos lá, só botar a fita. Eu acho que não tem um prêmio maior que isso, de você poder levar um pouquinho de alegria, nem que seja momentaneamente, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou fazer meu exame de posta. Assim, falaram, putz, mas você faz muito concurso, muito não sei o quê. Mas, velho, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui até no Legendários fazer aquele Kanjika, cara. Que é uma coisa que eu prefiro esquecer. E aí surgiu o prêmio Mutual de Humor. Eu falei, caramba, meu, mais um concurso da minha vida. Eu não aguento mais fazer concurso, cara. Eu sou profissional desde 2005, fazendo para público, ganhando com isso, vivendo disso. Mas, você sabe com o que é, né, Junão? A gente precisa de uma janela. E TV é uma coisa que expõe muito bem, desde que você mostre com qualidade, mostre bem. É uma vitrine ótima para qualquer carreira. Cantor, ator, comediante, né? Eu fui fazer o teste. Curtiram demais o teste. A Larissa Câmara, sensacional aquela mulher também. E aí o que aconteceu? Fiz o teste, passei. Ah, vai ser 15 dias para ficar no Rio de Janeiro. Cara, isso aí pesou, velho. 15 dias sem ver meu filho e minha esposa grávida. Falei, Jesus. Nossa, é o tempo que ela estava grávida, né? Era, era. Nossa, isso pesa, hein? É, eu falei assim, vou. E agora, não sei o quê. Ah, mas você passou, passei? Cara, meu, se eu passei, eu vou. Né, eu falei, eu vou encarar. E fui lá, fiquei uns 15 dias morrendo de saudade. Nossa, teve dia de chorar mesmo. É. Né, que você fica... Foi quase que um Big Brother numa casa ali, né? Só que você tinha acesso à comunicação com a família. Pelo menos, né? Falei de boa. Aham. E aí, cara, fui passando de fase. Pô, foi show de bola. Né, aí eu passei para a final. Não era uma passada 2 na final, mas passou eu e o Nabote para a final. É. Né, e ficou 4 na final em vez de 3. Caramba, meu, só para dar, ficar mais apreensivo o negócio, né? Exatamente. E aí, como que foi? Não, aí foi do caramba. Pô, eu chegando na final, tal, meio daquela galera, tal. E assim, cara, aí, como eu postei até no Facebook, na minha página, no meu perfil, a partir daí, o meu intuito já não era ganhar mais o prêmio de 25 mil. Lógico que eu ia ajudar pra caramba. Nossa, 25 mil. Mas só que meu intuito ali era divertir mesmo as pessoas, me divertir. Mostrar o seu trabalho também. Não ficar naquela tensão. Foi uma tensão, velho. Era uma tensão cada programa, para ver se passava, se não passava. Porque ser julgado é uma coisa muito difícil. Bom, e você falou do Toninho Firmeza, do Donald. O Toninho Firmeza tá aí? O Toninho Firmeza tá, cara. Então chama ele aí. E com vocês aqui no Alvolante, Toninho Firmeza. E aí, galera, Firmeza total, mano. E aí. Mano, que prazer. E esse narrável tá aqui. Da hora. Como que é o cumprimento aí seu, mano? E aí, mano, é nóis. É nóis, mano. É assim, mano. É nóis. É no soquinho. É o mojo. A gente bate o coração e joga, mano. E aí, mano, qual que é a história que você tem de vida aí pra contar, pra compartilhar aqui com a gente, cara? Pô, mano, tem várias histórias aí, mano. Principalmente a história de emprego. O emprego não tá fácil pra ninguém, mano. Antigamente, velho, fala pra você. Chegava em casa com pão de forma, bolacha, queijo, presunto. Véi, bala pras crianças. Depois que inventar, a gente coloca a câmera no supermercado, para aí, né, velho? Não deu mais, mano. Aí tive que arrumar emprego, mano. Ô, Toninho Firmeza. Seu nome foi sempre Firmeza? Não, mano. Meu nome era Toninho Malaco. É. Certo? Mas assim, mano. Eu não sou malaco, velho. Eu sou um cara que é firmeza mesmo. Você pode contar pra tu quanta coisa, tá ligado? É. Então, você... Um cara, pô, outro dia a mulher, mano, me chamou pra instalar carpete na casa dela. Uma chique, tá ligado, a mulher, mano? Né? Mas num prédio, mano. Da hora. No terceiro andar de um prédio, pô. Véi, apertamentão, mano. Trampo pra caramba, tá ligado? Pagou bem, ô. Foi, eu falei, da hora, né, mano? Aí vai vendo o que aconteceu, mano. Chegou na hora do almoço, tá ligado? Eu fui almoçar, pá, não sei o quê. Quando eu voltei pro prédio, eu tinha trocado porteiro, velho. O cara não me conhecia, mano. É. Ele olhou pra mim assim. Pois não? Eu falei, aí, mano. Tô trabalhando aí. Falei, como assim, tá trabalhando aqui, velho? Mano, tô trabalhando aí, velho. Tô instalando carpete num apartamento aí, velho. Ele falou, aí, mano. E qual que é o andar? Aí, eu andei, né, mano? Esse é o Toninho Freireza aqui no Alvolete, mano. Chama o Celso Júnior aí de novo pra nós. Valeu, mano. Tchau. Obrigado aí, gente. Pô, essa câmera é legal. Não vem, não. Entendi. Não sai fora, cara. E de volta o Celso Júnior, velho. De volta o Celso Júnior, rapaz. Opa, cabelo despenteado. Não sei por quê. Acho que é o vento lá fora. Como que você criou o Toninho? Cara, o Toninho Firmeza, velho. É que eu queria criar vários personagens e eu criava mesmo, né? Então, tenho vários personagens. Tem o seu Antônio também, que é um senhor de 92 anos de idade. Tem o Zé Tonho Mineiro. Tem o Tonho Dasdô. Tonho Dasdô. É, o Tonho Dasdô. É um que eu tenho que explorar muito mais ele. Eu não explorei. Faz muito tempo que eu não faço, né? Tonho Dasdô. É Tonho de Antônio. É das doas que eu sinto mesmo, rapaz. Agora, você que tá assistindo, pode ser que você tenha notado que os personagens levam sempre o nome do Antônio, Toninho, Toninho. Por quê? Sempre. Porque meu nome é Antônio Celso Júnior. Antônio Celso de Marques Júnior, né? Meu nome inteiro. Inteiro. Né? Mas aí fala assim, ah, pô, então é Celso. Não, Celso é meu pai. Mas por homenagem a ele também ficou Celso, né? Eu te entendo. Agora no mercado é tudo Celso. Eu te entendo. Você entende. Eu te entendo. Mas é legal. O Júnior é assim mesmo. Quantas vezes você passou por aquele negócio assim, ah, por favor, qual que é o nome do seu pai? Antônio Celso de Marques Júnior. O nome do meu pai deve ser Osvaldo. Pô, caraca, velho. Lógico que é Antônio. Porra, né? E você teve até um pouco de sorte, porque normalmente Júnior não tem um primeiro nome muito bom, né, cara? Exatamente. 90% dos casos aí é meio complicado. Qual que é o seu? Então, é... Meu pai fala que eu era pra chamar Robinson. Robinson? É, Robinson. Tipo de Robinson Crusoe. Né? Robinson Lanzoni Marques. Aliás, o Lanzoni é um nome que eu adoro, que é o sobrenome da minha mãe também, da família da minha mãe, lá de Monte Santo de Minas. Abraça, Monte Santo de Minas. E assim, né, cara? Era pra ter chamado isso aí. E eu senti falta do sobrenome Lanzoni, viu? Lanzoni. É, mas na época era uma moda Júnior, cara, assim. A carreira de humor, né? O Robin... Como que é? Robinson Lanzoni. Robinson. Robinson Lanzoni Marques. Caramba. Com vocês, Robinson. Não, mas aí ia ter que ser, tipo, o Rob, né? Rob Lanzoni, Rob Marques, Rob, sei lá. Aí os personagens iam ser Rob Firmeza. Rob Firmeza. É. Seu Rob. Rob Copy Game. Aí, aí, por aí. É, podia ser. Também. Show, cara. Era fã de Mamonas, viu? Eu também, cara. Muito, muito, muito. Eu cheguei a frequentar o lugar que eles frequentavam, que é o Parque Secapa, em Guarulhos. Ah, eu tentei formar uma banda ao estilo de Mamonas. Putz, que tal? Só que durou três meses. Não durou muito, não. Opa! Então, velho. Aí, continuando a minha história aí, né? Essa minha caminhada artística. Aí, eu criei o projeto Paper Hill. Quer dizer, eu criei, não. Eu já entrei, já tava criado pelo Marcos Aguena e pro Pedro Aydar. Isso que a gente fala lá do Paper Hill, que tá aí anos e anos aí a fio, né? A fio, dez anos já no mercado. E aí, eu fiz um show com eles, eles curtiram e resolveram não ter esse negócio de tipo, ah, é só stand-up, é só personagem, é uma mistureba e o Paper Hill virou isso. Um show de humor. Exatamente. E aí, a gente começou a administrar shows em bares. Então, tinha shows que era só stand-up, tinha shows que era uma mistureba, enfim. Hoje, tá somente você e o Marcos Aguena. Eu e o Marcos Aguena. No Paper Hill, né? E passou muita gente legal. Esporadicamente convidados também. Sim, sim. O Marcos Aguena também esteve aqui no Alvolante, você pode assistir. Foi, foi. Agora, o Sérgio Júnior, o pessoal deve estar esperando, né? Porra, ele falou que imita o tal do Donald. Aí, cadê esse Donald? Será que vai ter que ir pra Disney buscar esse Donald? Cadê o Donald? Falando de ir pra Disney, só um adendo. Eu fui pra Disney, na minha lua de mel. Cheguei lá na Disney. Doido pra encontrar o Donald e não conseguia. Até que eu consegui, tirei foto com o Pato Donald. Cheguei pra ele assim. Ah, nosso bicho! Ele não respondeu. Cara, a minha frustração do Pato Donald não falar foi tamanha. Que eu falei, eu não acredito, velho. Falei, tira essa roupa aí que eu vou ficar aqui ganhando dólar, meu irmão. O que que é isso, cara? A oportunidade aí na sua frente, né? Isso, mas enfim. Vamos lá trazer ele. Donald Júnior. Donald Júnior. Com vocês, aqui do Alvolante. Nem sei por que eu tô fazendo essa voz, mas tá valendo. Ô, pessoal! Eu sou Donald Júnior. E eu sou o Mickey Júnior. Pera aí. E eu sou o Pateta Júnior. Tudo Júnior? É, tem que ser, né? Pra não dar problema. Ah, entendi. Agora o Donald e o Mickey são amigos ou rolam um ciúme entre os dois? Não, são amigos. São amigos e parceiros. Então, pera aí. Opa! Aí sim, hein? Aí sim. Vai ser. Legal, hein? Ah, tá assistindo a Disney. Ah, tá bom, velho. E aí, Donald Júnior? E aí, eu faço sempre uma piada, né? Que é uma Cassie no show. Que eu falo o seguinte, né? Que outro dia o Donald entrou na elevada. O Donald estava o Mickey e a Minnie. E aí, ele apertou o terra e começou um vucu-vucu na barriga do Donald. Ele não aguentou e, ó. O Mickey olhou pra ele e falou assim, Donald, olha que dito. Você soltou um pão na frente da Minnie. Poxa, eu me sapei a verdadeira, poxa. Não é que eu fiz dela, você idiota. É questão de educação. Educação? É. Como assim? É o seguinte, de vontade de soltar um, você segura. Segura? É, mas você segura, cara que eu seguro, então, segura aí. Uma fragrância GQ no elevador. Não, a gente fala que é um musk. É o quê? Musk. Musk? Musk merda de cheiro. É, mano, eu vou tirar aqui porque eu não sou o Mickey, eu trouxe aqui só pra dar uma brincadeira. E fora que esquenta, né? Esquenta e tá calor. Embora a gente esteja no inverno. E no ar-condicionado. Não vai acontecer, mas o solzinho aí tá bonito, viu? Pois é, viu, cara? Vou estrear um novo quadro com você. Vambora. Chama-se Perguntando Coisas Nada a Ver Com Você. Tá. Então você vai responder de acordo com o que você acha, não sei. Porque não tem nada a ver com você. Beleza. Então, nada a ver com você, com o Celso Júnior. E improviso mesmo, gente. A gente não tem nada a ver com você aqui, não. Acho que nem eu. Como que tá o relacionamento da Bruna Marquezine com o Neymar Júnior? Cara, eles terminaram. A Bruna Marquezine tá andando pela Europa fazendo alguns desfiles de moda. Aliás, muito bonita. Porém, cara, como essa mulher gasta, hein? Acho que o Neymar ficou meio encafifado com isso. Mesmo tendo a grana que ele tem, não tava aguentando, não. É, o Celso Júnior, acho que acessa muito fuxico, né? Eu vi na TV ontem. TV fama. Video show, video show. Outra pergunta. Por que o Google não vai pro SBT de volta? Olha... É muito triste. Eu não sei, cara, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o Pintinho Amarelinho. Com o Pintinho Amarelinho? É, porque o Pintinho Amarelinho, ele também não tá mais no SBT. Você acha que a Ludmilla canta bem? Olha... Eu gosto, viu, cara? Ela tem uma energia muito legal, ela tem uma presença de palco sensacional. Eu acho que canta bem, sim. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Bom, essas foram as perguntas nada a ver com o Celso Júnior aqui no Alvolante, né? E é isso aí. Mas, na verdade, tem tudo a ver também. Também, né? É, eu me identifiquei com todos. E é isso. Estive aqui com esse talentoso humorista e ator, comediante e administrador de empresa. De projeto. E assiste... Produtor. Produtor e assiste TV fama e tudo mais. Celso Júnior. Isso aí, cara. Valeu pela sua presença aqui no Alvolante, no meu carona. Quero agradecer aí o espaço. Cara, sensacional fazer parte desse programa. A gente vem tentando negociar isso, mas sempre uma agenda compromete a outra. E vamos que vamos, cara. Obrigado mesmo pelo espaço. E suas redes sociais? Pessoal te seguir? Minhas redes sociais. O meu perfil é Celso Júnior, ator comediante. Porém, está lotadaço. A gente tem uma fila de espera absurda de colocar lá. Mas não sei como passar o recado para os caras para curtir a minha página. Que também é Celso Júnior, ator comediante. Tem um site que é comediadocelso.com.br. Instagram, Celso Donald. Eu não sei porquê, mas é Celso Donald. Tá, gente? Me sigam lá. Que está bem legal. Eu sempre lá divulgo os meus shows, a agenda, tudo. Então, é que eu não sei o dia que você vai assistir. Para falar aqui onde eu estou. Então, acessa lá. Que sempre tem show. E pode ser perto de você. E para encerrar aqui o nosso alvolante, nós vamos fazer aquela selfie. Eu vou preparar o celular aqui, que eu esqueci de deixar ali preparado. Mas essa aí é muito rápida. Não tem problema, cara. O celular hoje é dinâmico. É rapidinho. É mais rápido que o meu computador de casa aqui. Eu vou te falar. O meu celular está começando a ficar lento, porque tem acho que um ano de celular. Vamos para a selfie? Vamos para a selfie. Aqui é a selfie do alvolante com o Celso Júnior. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Tum, tum, tum. Vamos voar novamente e cantar alegremente mais uma canção. Pam, pam, pam. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Tum, tum, tum. Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração. Tantantã. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. No seu carrão, é isso aí, gente. Super fantástico. Uhul.